Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como é realizado a extração do cálculo dentário dos animais. Como já é feito nos humanos, a gente tem também o tártaro nos animais, que é essa camada aqui no dentinho deles. Para fazer essa extração é necessário que o animal esteja sedado, porque o animal é muito imprevisível, a gente não consegue estar mexendo na boca dele sem anestesia. Aí a gente faz uma raspagem dos dentes para retirar esses cálculos. E depois a gente faz um polimento, tudo certinho, para evitar a volta desse cálculo tão rápido. O procedimento da limpeza demora em torno de uma hora, uma hora e meia. É recomendado fazer pelo menos uma vez ao ano essa limpeza dos dentes do animal. Não somente para a estética, a limpeza dos dentes traz a saúde do animal também. O tártaro está relacionado com problema renal, com problema no fígado, alguns problemas sistêmicos como diabetes. Tudo isso está relacionado com o tártaro. Além de estar melhorando também o hálito, que é a maior reclamação dos proprietários. Essa foi a minha dica para o seu cachorro ficar mais bonito e saudável.